Vandalismo em praças e espaços públicos aqui de Goiânia, pasmem, custa ao município, ao município não, custa pra gente, porque não existe dinheiro público, existe dinheiro nosso, que a gente paga pra arrumar a porquêira que as pessoas aprontam aí, ó. Um milhão e meio de reais. Custa até de vaso de planta, furto de bancos, quebra, quebra a estrutura até de ferro, até fio de energia o pessoal furta. Dinheiro que poderia estar sendo usado em muita coisa boa, em benefício, saúde, educação, mas que a gente tem que pagar essas porquês. É verdade. Olha lá, olha as imagens lá, você acha, e cara, o que que passa na cabeça de quem vai lá vandalizar? A pessoa com a formação ruim, com o espírito de porco, vamos falar a verdade, espírito de porco, vai lá e acha que quebra e faz aquilo lá, e aí não, é coisa pública. Cara, não existe dinheiro público, gente, não existe dinheiro público, existe dinheiro nosso que vai pro ralo, com os espíritos de porco desse aí. Bora ver a reportagem com Manuela Queiroz, na tela do balanço. De um lado, o verde, o colorido, o cuidado. Do outro, o vandalismo. Paredes pichadas, janelas quebradas, pilares amassados. No banheiro, a limpeza está impecável, mas as marcas do vandalismo por todo canto. Na quadra, os meninos jogam basquete. De um lado, porque do outro, a cesta foi arrancada. No lugar de lavar as mãos e se refrescar, as torneiras sumiram. Cenas lamentáveis, principalmente para quem frequenta o parque da vizinhança do Macambira, no residencial Aquários. Isso prejudica todos nós, né? É um espaço para todo mundo conviver bem, né? E desfrutar. Com certeza. Porque aqui é onde é a aula de lazer, você traz seus amigos, sua família para curtir seus filhos, né? Então é muito triste quem faz esse tipo de atitude. Alcione é uma das alunas das aulas oferecidas gratuitamente no parque pela prefeitura. É triste, né? A gente vê um patrimônio que é da gente, vê os vandos acabando com tudo. Dona Alta também faz a atividade. E lembra de quando o parque foi construído. Aí a gente fica sentindo, né? Ficou tudo muito bonito. Tinha aula de futebol, tinha aula de basquete, de vôlei, aí tirou tudo. Enquanto a turma se exercita, os funcionários da prefeitura tentam consertar o que foi destruído pelos criminosos. E olha, infelizmente não é só aqui que isso acontece. Goiânia tem hoje mais de 60 parques. E um prejuízo de um milhão e meio de reais com obras para reparar aquilo que foi destruído, por exemplo, com esses atos de vandalismo. Com um custo tão alto, muitos projetos que poderiam beneficiar ainda mais a população acabam ficando travados. Hoje a AMA tem aproximadamente um milhão e meio aproximado de prejuízo com reparos desses móveis. E o que a gente, assim, infelizmente sofre, tanto a população como os próprios servidores da AMA, é pela ausência ali de usufruir dos serviços que a gente poderia estar entregando. O furto de fio de energia é um dos maiores problemas. A reposição é cara e mais demorada. Mas tem ainda o furto de plantas, as cercas amassadas, estruturas quebradas e arrancadas. Nem dá para listar tudo. A Guarda Civil faz rondas, mas não consegue estar em todos os parques a toda hora. Por isso, o pedido é para que os frequentadores ajudem a denunciar o vandalismo. Pelo telefone 161. Hoje a gente fica refém de instalar equipamentos de alto custo e a gente fica à mercê desses vandalismos e desses furtos. A gente fica muito triste com isso, que aqui deveria todo mundo ajudar a cuidar, não destruir. Pois é, que dia que a maior parte das pessoas vai ter essa consciência, a consciência cívica, a consciência de que não existe dinheiro público. Aquilo ali que está sendo estragado, que está sendo furtado, que está sendo vandalizado, vai ter que ser restituído, vai ter que ser pago. E não é pago com dinheiro público, porque não existe dinheiro público. Existe dinheiro nosso, que vai sair do nosso bolso, que deveria estar sendo usado em outras coisas para fazer a manutenção, a restituição daquilo que o espírito de porco foi lá e furtou, vandalizou.